Olá, tudo bem? Na aula 4, vamos abordar energia potencial. Vimos na aula 2 que o trabalho é definido como uma medida da quantidade de energia que uma força transfere ou retira de um corpo ou de um sistema. Se considerarmos esse exemplo onde nós temos uma força, aliás, temos um corpo de peso P, a certa altura do solo, uma altura H, e se esse corpo for abandonado a partir do repouso, ele, obviamente, irá cair e a sua velocidade aumentará gradativamente. Em outras palavras, à medida que o corpo cai, sua energia cinética aumenta. Mas de onde vem essa energia? Que força está transferindo essa energia para esse corpo de massa M? Se a gente desprezar a resistência do A, a única força que está agindo nesse corpo é o peso P. Nós também vimos a força peso lá no curso 1. Então, a energia cinética do corpo, que está em movimento, foi transferida pelo peso P. Ou seja, a força peso do corpo é que está realizando o trabalho nesse exemplo. Vamos calcular o trabalho realizado pela força peso. Nós vimos na aula sobre trabalho que o trabalho é igual à força vezes o deslocamento. Como a minha força está sendo aplicada no mesmo sentido do meu deslocamento, nós podemos tirar o cosseno de teto, porque o cosseno de zero é 1. Então, simplificando, fica só força vezes o deslocamento. Como a força que está sendo aplicada aqui é a força peso e o deslocamento, que é a distância percorrida, equivale à altura, Então, nós temos que o trabalho da força peso é igual a peso vezes a altura. Força peso, nós vimos lá no curso 1, que é massa do corpo vezes a aceleração da gravidade. Então, substituí aqui no P e continue multiplicando pelo H. Então, de forma geral, o trabalho da força peso vale M vezes G vezes H. Essa energia está relacionada com a posição inicial e a posição final do corpo, que se transformou em energia cinética. E aí, a gente denomina, portanto, a energia potencial gravitacional. Então, sempre que você está relacionando uma energia com a altura, a gente diz que está atuando a energia potencial gravitacional. Então, observe que essa energia depende da altura inicial do corpo em relação ao nível de referência. No caso que a gente analisou aqui, consideramos o nível de referência passando pelo ponto B, que está no solo. Vale lembrar também que a unidade utilizada para a energia potencial gravitacional é a mesma energia que o trabalho e a jala. Apesar de termos calculado o trabalho da força peso em uma trajetória retilínea vertical, você tem que saber que o trabalho não depende da forma da trajetória. Nesse meu exemplo aqui, se você calcular o trabalho realizado por essa setinha verde, aliás, indicado na setinha verde, você vai encontrar um valor. E se você calcular o trabalho da trajetória indicada pela setinha azul, você vai encontrar o mesmo valor. Então, isso significa que o trabalho não depende da forma da trajetória. Então, a gente pode classificar a força peso, que é a que atua na energia potencial gravitacional, como uma força conservativa. Você sabe o que é força conservativa? Você não sabe? Anota aí. Forças conservativas são essas em que o trabalho não depende da forma da trajetória. Então, uma força cujo cálculo de seu trabalho não depende da trajetória de seu ponto de aplicação, depende somente das posições inicial e final, então a gente costuma denominar como força conservativa. E a força peso é, portanto, uma força conservativa. Então, vamos analisar agora outra situação na qual o corpo é inicialmente em repouso e entra em movimento por a ação de uma força. Vamos considerar um sistema elástico constituído pela mola e pelo bloco, onde esse bloco está em repouso e encostado a uma mola comprimida. Então, quando a gente libera essa mola, o que acontece é que ela tende a retornar a sua condição não deformada e acaba por empurrar o corpo, aqui já no esquema 2. Então, ela retorna a sua condição não deformada e acaba por empurrar o bloco, o qual entra em movimento e adquire energia cinética. Então, essa energia foi transferida para o bloco por meio da força aplicada, que foi aplicada por uma mola. Então, a gente denomina, portanto, força elástica. Nós também vimos a força elástica lá no curso 1. Lembrando que a força elástica obedece à lei de Hooke e, portanto, nós temos uma energia relacionada à deformação da mola e é medida pelo trabalho que a força elástica realiza e é denominada como energia potencial elástica. Matematicamente, ela pode ser calculada por essa fórmula. A energia potencial elástica é igual a K vezes x² sobre 2. Lembrando que o K é a constante elástica da mola e x é o deslocamento da extremidade da mola. No gráfico do trabalho realizado pela força elástica versus o deslocamento, nós temos uma reta crescente que passa pela origem do sistema de eixos e o trabalho realizado por essa força elástica é dado pela área de um triângulo, porque lembrem que a força elástica é uma força variável e nós vimos que o trabalho calculado por uma força variável é dado pela área do gráfico. Então, se o trabalho da força elástica é dado pela área do gráfico, aqui nós temos um triângulo e a área do triângulo, como nós já vimos, é base vezes altura dividido por 2. A base aqui é o deslocamento x e a altura é a força elástica. Pela lei de Hooke, nós sabemos que a força elástica é F vezes x, ou, perdão, é K vezes x, né, constante vezes a deformação. Então, substituí na fórmula da área do triângulo e resolvendo, nós encontramos que o trabalho realizado pela força elástica é também Kx² sobre 2. Quando nós damos corda, né, naqueles brinquedos que funcionam a corda, a energia que despende fica, em parte, armazenada em uma mola sob a forma de energia potencial elástica. Quando a mola é liberada, a força elástica realiza um trabalho. Esse trabalho, de acordo com o Teorema da Energia Cinética, provoca uma variação positiva na energia cinética do brinquedo. Seu peso, ele não realiza trabalho quando você caminha por uma rua plana e horizontal com velocidade constante. Explique, então, por que você se cansa. Bom, como o deslocamento, ele é horizontal, né, o nosso peso, ele é vertical. Se vocês voltarem lá na aula de forças do curso 1, você vai lembrar que a força peso, né, ela é vertical. Então, ela acaba sendo uma componente perpendicular ao do nosso deslocamento. Então, o trabalho, ele acaba sendo nulo. Agora, se você considerar, né, as forças musculares internas do seu corpo, do seu pé, então, há sim a realização de trabalho, né, para vencer o atrito da superfície. E aí, por isso que a gente acaba se cansando. Bom, temos uma questão do Enem, né, muito legal, sobre transformação de energia. E vamos ver aqui. Com o projeto de mochila ilustrado na figura 1, pretende-se... É porque aqui não dá para ler. Pretende-se... Aí, a geração de energia elétrica para acionar dispositivos eletrônicos portáteis. Parte da energia é desperdiçada no ato de caminhar. As transformações de energia envolvidas na produção de eletricidade, enquanto uma pessoa caminha com essa mochila, podem ser esquematizadas conforme na figura 2. Então, a figura 1, ela ilustra o projeto da mochila. E na figura 2, a gente tem a transformação de energia, a partir do movimento. Então, a questão quer saber como as energias 1 e 2, são representadas nesse esquema aqui, podem ser identificadas. Então, o que acontece é que, durante a caminhada, os movimentos de vai e vem dos quadris, né, dos nossos quadris, subindo e descendo, provoca transformação de energia potencial elástica, armazenada aqui pelas molas da mochila, em energia cinética. Esta energia cinética, por sua vez, né, durante o sobe e desce, comprime e estica as molas ainda mais, restituindo essa energia potencial elástica, e sucessivamente, assim por diante. Então, durante a caminhada, a transferência de energia potencial elástica em energia cinética, e vice-versa. Já esse movimento de sobe e desce da energia cinética, né, faz girar o motor, que, por sua vez, gira o gerador e transfere essa energia cinética em energia elétrica. Então, no esquema 1, ali, perdão, né, na figura 2, a energia 1, ela é do tipo cinética, e da cinética, acaba se transformando em elétrica. O item correto é o item A. Não você sabe por que dessa aula? Porque ao subir uma ladeira íngreme de bicicleta, despendemos menos esforço na subida, seguindo uma trajetória em zig-zag, com ascensão gradual, do que subindo em linha reta. Loucura essa pergunta, né? Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal IAP Unicademy Brasil e comenta suas dúvidas e sugestões para as próximas aulas e cursos. Até a próxima aula! Tchau! Tchau!